A segunda reunião ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da segunda sessão legislativa ordinária, da vigésima legislatura, a presidência solicitada aos deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, a presidência do sistema do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.703, barra 2022, declaro de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento Comunitário do bairro Tancredo, Neves e Adjacências, concede no município de Montes Claros, a autoria do deputado Gil Pereira, parecer pela aprovação a relatoria da deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto, em discussão, salvo emenda, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota o deputado Leleco? Sim, vota a força. Voto sim, deputado. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Tem que arrumar o microfone para você, porque ele tem que registrar. Tem que ouvir. Tem que gritar aqui. Tem? Faz a boca. Voto sim, presidente. Deputado da Beatriz Serqueira. Simbolicamente, voto sim, deputado. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado Leleco. Voto sim, deputado. Deputado delegado Cristiano. Voto sim. Deputado da Beatriz. Simbolicamente, voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado a emenda. Então nós vamos para os requerimentos. Ok. Requerimento 7.064, barra 2024. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Valdete Firmina Rosa, pelos 23 anos de relevante atuação, em prol da valorização dos catadores de recicláveis do município de João Molevade. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 7.066, 2024. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Michele Luciana Bias Fortes, Profeta e Tânia Borges do Santo, pela relevância dos serviços prestados à juventude de Belo Horizonte. Autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovados os requerimentos. Ordem do dia, redação final, sobre as mesmas pareceres de redação final dos projetos de lei. Números. Em discussões pareceres, em discussão, excesso de discussões. Os deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Vou fazer a leitura de todos os requerimentos. Se tiver algum problema, por favor, pede para destacar. Requerimento de comissão da deputada Ana Paula Siqueira. Seja realizada audiência pública para debater o uso de cigarros eletrônicos e o consumo de álcool entre adolescentes. Do deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação. Pedido de providência para que a Secretaria viabilize a reforma na estrutura física e a disponibilização de novo imobiliário para a escola estadual Juquinha de Almeida, localizada no município de Sabará. Antes, esteve presente na referida escola, constatou estado precário, destinou emenda de R$ 100 mil. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada audiência pública para debater as condições e relações de trabalho no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Em discussão dos requerimentos, em votação, os deputados e deputados que concordam permanecem como se encontram, é aprovado. Passo a presidência para o deputado delegado Cristiano Xavier para leitura de requerimentos de minha autoria. Obrigado, deputado De Betão. Solicito a leitura dos requerimentos para que eu possa colocar em votação os requerimentos. Requerimento de minha autoria, que seja formulada manifestação de apoio ao Auditor Fiscal do Trabalho, Humberto Monteiro Camasmia, pelo trabalho de extrema relevância que vem realizando. Os auditores fiscais enfrentam, nos últimos anos, uma série de desafios, incluindo abusos e ameaças decorrendo do exercício e suas funções. Relato de mortes, agressões físicas e verbais, ameaças, intimidações e humilhações contra esses profissionais são profundamente alarmantes e merecem nosso mais veemente repúdio. O deputado Betão, seja caminhado da Secretaria de Estado e Governo, chegou ao pedido de providência para proceder à instauração do grupo de trabalho intersetorial com o objetivo de elaborar a política estadual de cuidado e o plano estadual de cuidado. Também de minha autoria, seja encaminhada a CEDESI, pedido de providência para promover a campanha de valorização e promoção da dignidade do serviço doméstico no Estado. De minha autoria, seja manifestação de apoio ao projeto de lei 715-2013, que institui a política estadual de apoio à economia do cuidado na forma do substitutivo número 1 da Comissão do Trabalho e da Previdência da Ciência Social. Requerimento 9.103, de minha autoria, pedido de providências junto à CEDESI, para implantação de ações de capacitação para trabalhadoras domésticas e diaristas, promovendo sua qualificação não apenas com relação ao próprio trabalho, mas também com relação aos direitos trabalhistas. Requerimento 9.164, de minha autoria, que seja formulada manifestação de apoio à chefia da Sessão de Segurança e Saúde do Trabalho, são vários nomes, pelo empenho e compromisso na fiscalização das condições laborais dos trabalhadores em nosso Estado, atividade extra exercida por meio de trabalhadores auditores fiscais do trabalho. A manifestação em tela é motivada em razão das ameaças proferidas na segunda quinzena de maio do presente ano, destinada aos auditores fiscais do trabalho, que atuam na região do sul de Minas. Também, de minha autoria, manifestação à superintendência regional da Polícia Federal em Minas Gerais, para o trabalho na investigação e apuração das ameaças destinadas contra a equipe de auditores fiscais do trabalho, que atuam na fiscalização da colheita de café no sul de Minas. Manifestação de apoio à superintendência regional do trabalho e emprego, pela operação que resultou no resgate de 16 trabalhadores em condições análogas à escravidão nos municípios de Santa Rosa da Serra e Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Os trabalhadores aliciados no interior da Bahia atuavam em fazendas de café em condições insalubres e degradantes. Manifestação também de apoio à superintendência regional da Polícia Federal em Minas Gerais, a operação que resultou no resgate de 16 trabalhadores na mesma região, no sul de Minas, Triângulo Mineiro. Requerimento de comissão 9.169, formulada a manifestação de apoio à nova direção eleita do Sindicato, do Sindicato Eletro de Minas Gerais, para a eleição da sua nova diretoria. Que seja realizada a oitiva de Carlos Alberto Menezes de Calazã, superintendente regional do trabalho em Minas Gerais, com vistas a prestar esclarecimento sobre as ameaças destinadas contra os auditores fiscais do trabalho que atuam na região do sul de Minas. E requer que seja ouvido nessa comissão o senhor João César da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Juiz de Fora, para tratar de assuntos ressonários e as condições de trabalho na categoria. Seja realizada audiência pública para debater a situação dos auditores fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho que atua em Minas Gerais. E, por fim, pedido de providência para que... Não, mas pede para parar aí. Pedido de providência para suspender qualquer medida que restringe, reduza, bloqueio, ou impeça o direito de recebimento de salário, ajuda de custos ou qualquer forma de remuneração aos servidores da UENG, que exercem seu direito de greve. Assinado pelos deputados Betão, Beatriz e deputado Leleco Pimentel. Essa aqui já é decorrente da audiência que nós estamos fazendo, tá, gente? Se tiver mais dessa, pode mudar. Sobre audiência, pode. Que seja realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores e prestadores de serviços da Nexa Resources, cuja operação se dá em Juiz de Fora e Região. Acabou por enquanto? Os requerimentos foram lidos, senhor presidente? Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Betão. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavaratura da ata e encerra os trabalhos. Podemos trocar? Pode, por favor.